11, vamos lá para o 11, vamos 11 E Irão, rei de tiro, enviou mensageiros a Davi, madeira de cedro, carpinteiros Isso, pode ir, vai E pedreiros que edificaram a Davi uma casa Sim E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel E que exaltava... Para aí pastor, tudo que nós estamos fazendo aqui É pegando aí aquela palavrinha que Davi começou Porque o Senhor era com... Veja que aqui tudo está caminhando Até agora não tem bagaceira, vai E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel Isso E que exaltara o seu reino por amor do seu povo Pode ir, agora vamos lá dos filhos Os filhos Isso E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém Está começando... Está começando a bagunçar Até aqui estava... Bem, ele tem sete filhos aonde? Aí quantos... Seis, não é isso? Quando ele vem para Jerusalém Quantos filhos? Onze Ele pegou mais... Mais mulheres Mais concubinas Três dessas mulheres que ele tinha Elas foram casadas, não é isso? Abigail, não é isso? Batseba E agora Mikau também estava aí Mas tem... Me parece que a Inoã também Me parece, não sei Mas vamos lá Mas vamos aqui Para nós concluir aqui, não é isso? Ele tem aí mais três Três mulheres, não é isso? Vamos lá Três Três mulheres E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém Depois que veio de Hebron E nasceram a Davi mais filhos e filhas Está vendo? Mais filhos e... E filhas Aí você tem um Davi Que está em uma grande estrutura política interna Não é assim? Que era a casa de Israel e de Judá Que ele estava lutando Ele tem inimigos de fora Você vai ver aqui que duas vezes O pastor está aí no texto Dos 5, 17 a 25 Você vai ver que duas vezes Deus vai dar vitória contra os filis Os filisteus Ele vence Ele toma a cidade de Sião Ele vence os filisteus Só nesse capítulo 5 Ele se estrutura como um grande rei Mas a Bíblia sempre vai falando Ele teve seis filhos E agora ele tem quantos filhos? Onze Ele vai aumentando Se ele já tivesse tanto de luta e de problema Teria condição dele dar conta da família? Aí nós vamos começar agora Pode falar E as pessoas dizem assim Ah, no Antigo Testamento Deus permitia o homem Tem várias mulheres E o texto é incrível Que ele fala naturalmente Ele critica naturalmente Ele conta das mulheres Que Davi adquiriu E os filhos Aí começam os problemas E o texto falando por si mesmo Não aprovou nessa prática Deus nunca aprovou Ele tolerou Uma vez eu escrevi isso em uma lição Teve gente que queria apenas criticar Porque tem gente que acha Não é criticar para o bem É para o mal Deus nunca aprovou Como Deus nunca aprovou divórcio Deus tolera Se vocês analisarem O projeto de Deus É a monogamia É a monogamia E não há poligamia Se vocês analisarem Gênesis 2 Do 15 a 24 Deus diz no 24 Deixará o homem Pai e mãe E unir-se a sua Esses costumes Que Abraão Que Davi Que Jacó Que outros adotaram Eram costumes O Senhor Deus dos exércitos Era com ele Então pronto Nesses dois capítulos Capítulo 3 Capítulo 5 Você vê a coisa mais linda Da vida de De Davi Até aqui não tinha problema nenhum Ele estava crescendo Se estruturando Vencendo Todo o povo sabia Que ele era um grande Guerreiro Todo o povo sabia Que o poder seria Para ele Todo o povo sabia Até aqui tudo bem E Deus deu duas vitórias Até a marcha Que é falado Que o Senhor marchou Entre as Não A marcha Que ela vem ali Entre as amoreiras Não é assim? Amoreira é? Vamos lá É o verso 6 Aliás É o verso 24 Do 6 Pelas copas Das amoreiras É isso Vê aí Lê aí Vamos lá Não, 24 5, 24 Não é 6 É 5, 24 E há de ser Que ouvindo tu Um estrondo de marcha Pelas copas das amoreiras Então te apressarás Porque o Senhor Saiu então Diante de ti Para ferir o arraial Dos filhos de Deus Então pronto Você tem a marcha Do Senhor dos exércitos Que deu vitória E agora nós vamos Para o último capítulo O capítulo 12 Aqui Você sabe do capítulo 11 É quando ele faz o pecado O combate-seba E a partir daqui Começa a derrota Do grande guerreiro Do grande homem Davi Um capítulo triste Vamos lá Só os versos que a lição coloca Agora pois Agora pois Não se apartará a espada Jamais da tua casa Porquanto desprezaste A mulher Desprezaste E tomaste a mulher De Urias O Eteu Para que te seja Por mulher Assim Diz o Senhor Eis que Suscitarei Da tua mesma casa O mal sobre ti Tomarei Tuas mulheres Perante os teus olhos E as darei Ao teu próximo O qual se deitará Com as tuas mulheres Perante o sol Porque tu o fizeste Em oculto Mas eu farei Este negócio Perante todo Israel E perante o sol Então disse Davi a Natan Pequei contra o Senhor E disse Natan a Davi Também o Senhor Transpassou O teu pecado Não morrerás Muito bem meus irmãos Aqui está um capítulo Muito triste Porque Davi Ele comete Um pecado Triplo Quais foram Alguns falam de duplo Mas foi triplo Adultério O assassinato E usar a espada Dos filhos Dos inimigos Para matar Urias Urias que era Um soldado Fiel Um dos bons soldados Davi se apossa Da mulher dele E ele quer Davi passa a ser Olha para cá Quando a pessoa Começa a pecar Ele vai no mais baixo nível Ele fica mentiroso Falso Ele passa a ter uma mente Diabólica Satânica Ele fica Nas piores condições Olha o homem Segundo o coração De Deus Na lama Davi Ele estava Com um ano De pecado Escondido Um ano A consciência Dele estava Como? Morta Consciência Morta E eu vou dizer Um recado de Deus Aqui para o Brasil Não pensem Vocês Que pastorzinho De brincadeira Que pastorzinho Que só anda Querendo fazer gracinha Que só anda Bebendo Ele não será Instrumento De Deus Para despertar Consciências Mortas Tem que ser um homem De comunhão Homem Enérgico Deus usou Samuel Porque era santo Deus usou Elias Como profeta De palavras Afiadas Natan entra Bom dia Majestade Bom dia Eu quero te contar Um caso Tinha um homem Rico Poderoso E veio um viajante Amigo dele Mas ele É avarento Pegou a ovelhinha Do pobre Que era criada Com amor Dormia até com dono A Bíblia diz assim Era tratado Como se fosse Uma filha Esse negócio de tratar Cachorrinha Animalzinho Como Não é da agora não Isso é da Bíblia É muito tempo Trata como uma A ovelhinha Mas aí ele pegou A ovelhinha do pobre Fez um churrasco Quando ele começou A contar isso As palavras foram entrando E Davi fez o que? Olha aqui Davi fez o que? Um procedimento Ele como rei Ele gritou E disse Natan Me diga Quem é esse Imbecil Ignóbio Que eu quero matar Diga-me Ele já ficou com raiva Aí Natan disse Meu Deus O pecado dele É dez vezes pior Ele disse Esse homem É tu vagabundo Era funcionado Fala aí Fala aí Natan era o que? Funcionário do palácio Porque é o seguinte Tem irmão que é funcionário Do pastor É funcionário Da igreja E ele vê o pastor Roubando Ele vê o líder Roubando Ele diz Não Eu te dou esse negócio Diga pra ele Tu é ladrão Tu é bandido Rapaz Nunca se ajunte Com alguém Tem irmão que diz Eu não vou dizer Porque eu tenho medo Que ele é ungido de Deus A unção dele Só vale Enquanto ele presta Se a unção Ele está roubando Ele não é mais Ungido Coisa nenhuma Agora não é pra tu andar Espalhando na internet É pra tu chamar ele Como o próprio Samuel Chamou quem? Ele E fale diretamente pra ele Não vai falar pra ninguém Procure a liderança E fale Irritou Ele se zangou Mas a consciência Estava como? E pra despertar A consciência morta Ele fez essa cena Dramática Eita rapaz Essa parábola Eita Eita Deus Agora imagine Irmão Dá vontade de chorar aqui Olha o lindo histórico Desse homem Não tinha necessidade Nenhuma né pastor Davi fazer isso Não tinha necessidade Mas tinha uma coisinha Que Davi gostava Certo Eu botei aqui Três coisas Três coisas Que trouxe fracasso Pra Davi Vamos lá vocês Qual foi a primeira? Questões públicas Isso A primeira questão É que ele tinha Reino Ele tinha Exército Ele tinha Questões de Civis Aí ele tinha Tudo Como é que esse homem Fazendo um monte de menino Desse Ia poder controlar Essas duas coisas Se você só tem sede Pelo poder Pelo dinheiro Pela fama Onde é que você vai ter Uma família bem estruturada? Qual era a segunda coisa Que vai derrotar Davi? Dominado pelo poder Dominado pelo Ele passou a querer Ter o poder grandioso E pelo poder dele Ele vai matar Um soldado justo Se achava imbatível já O ego dele subiu O poder subiu aonde? Tem gente que começou Olha lá gente Começou tão simples Começou tão bem Olha pra cá Quando Deus te coloca Numa posição Não se esqueça Da onde ele te tirou Ele começou tão bem gente Ele começou tão maravilhoso Ele começou tão Tão bom E Deus dando vitória Mas nesse tempo aqui Davi orava Quando foi pra vencer os filisteus Davi ora duas vezes Senhor eu vou lá Senhor eu entro Senhor eu vou lá Ele estava sempre em orar Homem que não ora Homem que só vive agora Em busca de fama De dinheiro De poder A tendência desse A tendência A consciência ficar Morta E quando a consciência Fica morta Ele peca E fica do jeito que ele quer Aí Natan vem lá E mostra o pecado duplo Eu coloquei duplo Aí agora Depois que ele peca Esse homem de Deus Ele vai dar a sentença Ele vai dar a sentença Aí começa A bagaceira Começa a bagaceira O pai cuidando Dos seus trabalhos Lá vem Esse aqui Aqui era Tamar Filha de Maaca Não é isso? Irmã de Abissalão Observem bem Que essa menina aqui Ela era bonita Essa menina aqui Ela era ingênua Essa menina aqui Era uma princesa Essa menina aqui Era pura E por ela ser Uma princesinha linda Esse vagabundo aqui Como é o nome dele? Aminon Esse Aminon Era ruim Esse Aminon Tinha uma sede de paixão Era louco Por mulher Era doido Era que nem o pai dele Era doido Por sexo Era uma tara Doida Doida por sexo Descontrolado Aí ele pronto Era sede de poder também De grandeza De sexo De sexo De sexo Ele se finge de que? De doente Para ter quem? A Tamar E ele vai fazer sexo com ela Abusa dela Joga ela fora Aí pronto Aí entra quem? A Abissalão Eu disse Eu vou matar Passa dois anos E ele mata quem? Aminon Depois que ele mata Ele diz Agora eu vou matar Também o papai Vou matar o papai Porque o papai Também não presta É vagabundo Ele não matou Aminon Não cumpriu a lei Papai não presta Eu vou matar papai E vou chegar ao Ao poder Aí pronto Mas de modo infortúnio Ele é morto Não é assim? Ele é morto Cabelão bonito Poder Ficou pendurado nos galhos Entre o céu e a terra Depois vem o comandante Davi Joga a flecha Os homens matam ele Aí pronto Saiu da linha quem? Aminon Esse aqui não tem expressão Vai sair da linha quem? Abissalão Davi nunca teve mais paz Porque com 70 anos Deitado na cama Aí esse rapazinho aqui Diz agora Então saiu todo mundo Quem é que vai reinar? Eu estou na linha de SUS Aí pronto Aí começa irmãos Aí entrou a sentença de morte Vem morte para quem? Aminon Vem morte para quem? Porque o profeta Natan diz Tu fizeste isso em oculto Mas a espada nunca mais sairá da tua? Davi morre Ele tem promessa Ele tem bênção Mas ele morre em uma situação mais lamentável Ele morre ainda Um dos filhos tentando fazer rebeli Rebelião Que história triste A vida desse homem foi assim A vida desse homem Aí agora vem quem? Aí vem a morte de quem? De Adonias Porque Salomão vai matar Mandar matar quem? Adonias Observem bem que Absalão possuiu todas as No meio da rua Para mostrar que agora Quem tinha um poder era E na hora que nasce o filho de Batseba O que que Deus faz? Não brinque com o pecado O pecado traz Todas essas desgraças O salário do pecado É a morte Aí vem para cá Então Aqui você vê a má estrutura de Davi Vamos lá Davi era o que? Polígama Ele gostava de bocado Não podia ver um rabo de saia Ele estava atrás Ele não pensava Nos filhos Fugia do padrão Porque era para ele ter só uma E o rei não deveria multiplicar Mulheres Abusava do Era o que? Relapse displicente Quando vieram contar De Absalão Ele se zangou Mas não puniu o filho Vocês entenderam? Davi tinha um coração terno Ele chora pela criança Mas na verdade não agia Quando era para agir E eu já falei aqui As três narrativas Tamar era bonita Era virgem Era ingênua Aminon Aqui ele era o primó Mas era dominado pelo que? Pelas paixões caras E era o que? Ele andava com um amigo Como era o nome do amigo dele? Porque boi roceiro conhece Se o Aminon era ruim Não valia nada Esse daqui Era pior do que ele Aí ele ainda dava mais planos Tem irmão na igreja Que ele só anda com quem é mais ruim do que Porque ele também é ruim Boi roceiro conhece O outro Me diz com quem tu andas Pronto Procure ver o histórico de uma pessoa Para tu andar com ela É assim Então vem aqui Um herói com vida Oh irmão Oh rapaz Eu fazendo esse apontamento Eu estava chorando Lendo esse livro Viu irmão César? Que coisa linda Começou tão bem Deus deu uma família tão linda para ele Deus filho Ele chegou ao poder O povo vendo que ele era o homem Ele tomou cião Pelo caminho certo Ele tinha estrutura Ele crescia com o povo Ele teve duas vitórias em seguida Contra os filisteus Olha para cá O que era que Davi era? Quais eram as qualidades? Vamos lá bem forte Pastor Arpista Poeta Guerreiro Eita! Só qualidades boas Não é assim? Mas Davi era um homem Descontrolado Por O que vai derrotar Davi Não é o diabo não É saia Tem que ter muito cuidado Uma vez eu preguei aqui Aí tem irmão que fica Olha Um homem de Deus Ele não foge de mulher Não vai nessa não Eu mostrei aqui vários textos Mostrei Primeira Coríntios Paulo Lá em primeira Coríntios Paulo Dizendo Não é isso? Por pouco tempo Porque o diabo vos tenta Não é assim? Aí pronto A Bíblia diz Fugir da prostituição E está lá em primeira Coríntios 6 A pessoa tem que entender a Bíblia Meu irmão É Porque o homem tem a natureza carnal Enquanto não for para o céu Tem essa carne inveia Billy Graham disse que mantinha Distância de mulher Perguntaram uma vez para ele Billy Graham Se botarem tudo dentro de um quarto Com a mulher nua Ele disse Não me bote Que eu caio É por isso que eu mantenho Diz Não brinque com mulher não Porque brincou O fogo sobe Mulher é mulher Davi era descontrolado Não podia ver uma mulher Na hora que ele viu Abate-seba tomando banho Ele disse Eita gatona Não foi assim? Ali é gata Eita gata Me dá essa gata É assim Ele tinha Depois que ele peca Ele passa a ter o que? Ele tinha antes uma mente o que? A mente dele antigamente Era para levar o exército Para a vitória Era para dar glória Para o povo de Deus A mente dele era para ajudar Mas agora a mente dele Vira uma mente Diabólica Como foi que Davi Teve uma mente diabólica? O que que ele fez? Mandou matar? Olha a mente diabólica Ele pega a mulher Engravida Aí ele diz Eu vou fazer de conta Que o menino não é meu Olha a mente diabólica Não é pastor Adalberto? Pastor Luiz Ele diz O menino não é meu Ele chama o homem Tenta fazer ele dormir Para dizer que o menino Era do É mente diabólica É mente do diabólico É mente do diabólico Aí ele vê que não consegue Ele tenta embriagar o rapaz Não é assim? Ele vê que não consegue Aí ele manda uma carta Com a própria sentença de morte Para Joab Bota na frente Da parte mais perigosa E deixa ele sozinho Covarde Davi Bandido Davi Quando você está em pecado A sua mente fica assim Aí Os filhos dele Pelos exemplos Que eles vão tendo Displicência do pai Sem ver a presença do pai Sem ver o amor E a dedicação Vão se tornar o que? Filhos Problemáticos E aí você Eu já descrevi As qualidades Dos três filhos Problemáticos Quais são eles? Aminor Absalão Pronto Os males do incesto Porque ele cometeu Um incesto Contra Tamar Na Bíblia A Bíblia deixa bem claro Que não é mais para Se casar entre parentes Até um certo tempo Deus deixou para o avanço Da humanidade Quando você vem para Levítico 18 E Levítico 20 Está proibido O casamento entre parentes A legislação brasileira Ela traz que é ruim Porque vai trazer problemas E anomalias Para os filhos que nascerem Mas a Bíblia não tem Só esse negócio de anomalia Ou doenças A Bíblia fala que é pé Que é pecado Não pode mais Não é para ter sexo Olha para cá Eu estou aqui Na igreja E nós temos um departamento jurídico E um departamento que cuida De Departamento É psicológico Não é isso? É psicosocial Não é isso? É E aqui nós temos recebido Caso de pais Que estão abusando de filhas Não é isso? O que mais? É Pessoas E delas que são casadas Que choram E sabe qual é o nosso conselho? Denuncie Denuncie Porque eles fazem feridas Que são quase incuráveis Na vida dessas pessoas Não deixe Ah, mas é meu irmão É meu tio Eu tenho medo Ele cometer um pecado É de É de hondo E ele pode continuar fazendo contra as pessoas O seu lado tem que ser um lugar de segurança Tem que ser um lugar de felicidade Denuncie esse bandido Denuncie ele Pronto Aí aqui nós temos O ponto de conversa Eu já falei aqui Os fracassos Que Deus nos abençoe Queridos A história